Olá pessoal, bom dia! Hoje, o vídeo de hoje vai ser um unboxing de rosas do deserto, que podem ver na felicidade da cara, né? Quando a gente recebe a caixinha que veio pelos correios, daquelas cores que a gente escolheu através do site, que era aquela que faltava na nossa coleção. Então assim, a gente já sente aquela alegria de ter conseguido adquirir aquela rosa do deserto que a gente tanto queria. Então hoje eu vou abrir com vocês a caixa que eu percebi. Muitas pessoas têm dúvida, mas como que vai pelo correio? Como essas rosas são transportadas? E é muito simples. A rosa do deserto, por ser uma planta resistente, vem dentro de uma caixinha fechada e fora da terra. Vamos abrir, que eu vou mostrar para vocês como elas chegaram. Compartilhar com vocês essa alegria de receber essas três cores que eu adquiri. Tinha uma vendedora de... É próximo de São José do Rio Preto. Elas viajaram muito para chegar até aqui, mas no entanto levaram poucos dias. A vendedora postou na segunda-feira, hoje é sexta-feira e já chegou. Então vamos abrir, e eu quero compartilhar com vocês essa oportunidade agora de receber essas rosas. Vamos ver como que elas chegaram, qual foi o estado, qual foi o estado, como elas estão, né? Aí... E... Tem uma caixa de sapatos... Rosa do deserto, pessoal, é assim. Basta você adquirir a primeira para virar uma febre e uma doença. E você sempre quer uma cor nova. Aí você tem que começar a tirar os gastos, achar um meio de você ter retorno com elas, para você poder montar a sua coleção e ter as flores que você vê. Sempre tem novidades, sempre começam a ter lançamentos de flores que acabaram de sair no mercado, né? Então vamos tirar a primeira aqui, que é a Julio César. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem como é a flor da Julio César. Então vamos desembalar ela. Olha só, vem embalada, só em papel. Vamos tirar ela aqui. Olha que linda! Essa é a Julio César. Ela mandou a plaquinha de identificação. Vocês podem ver. Julio César. Agora vamos desembalar a Orange Love. Então pessoal, elas vêm todas marcadas para você saber que cor que é a planta. Também vem embalada, bem embalada. Olha só. Olha só. A Orange. Eu vou colocar uma foto para vocês verem como ela é. E ela veio com botões, mas o botão não vai resistir. Veio amassadinho, olha. E aqui está a Orange. Está aqui. E a próxima é a Magostim. Eu vou falando o nome para vocês e se acostumando com as ideias das plantas, das identidades, né? Quando você vê uma flor, você sabe fazer o pedido que você gosta, você viu na internet e você sabe qual que é. Então você pede e chega na sua casa que nem está chegando aqui, olha. Olha só. Coisa boa, desembalar a rosa do deserto. Vou tirar ela aqui. Essa é menorzinha, pessoal. Mas isso não importa, ela vai ficar bonita. Então, aqui é ela. Essa é a Magostim. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem também. Foram quatro dias e elas estão aqui, olha. Chegaram bem. Quase não estão desidratadas. Agora elas vão para a hidratação, né? Eu vou colocar um card do vídeo que eu fiz. Como que eu faço agora com essas plantas para hidratar elas e colocar elas em um vaso, né? Para elas enraizarem novamente e voltarem à sua vida vegetativa, né? Soltando as folhas, as flores e recuperando a saúde e os desgastes que elas passaram, assim, nessa viagem. Vou ressaltar aqui um escrito ou não escrito, deixou uma mensagem no vídeo O qual ele dizia assim, para que servem as flores? Então, eu tenho agora no final do vídeo, eu vou responder para ele também Para que servem as flores? Ele disse que as flores não servem de nada. Então, eu vou responder agora para que servem as flores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham todos um excelente final de semana. Tchau! Para que serve uma flor? Uma flor é o prenúncio da vida. Por ela, temos boas novas e a possibilidade de uma nova vida. A flor anuncia as chegadas de um fruto, que pode ser um alimento ou uma vagem. A flor seria o equivalente no reino animal à ovulação das fêmeas, estando preparadas para a fecundação. As flores são diversas de várias espécies, com belezas distintas e às vezes com aromas, outras com até sabor. A flor que prenuncia a vida, este os olhos de beleza e de gratidão, ali está a possibilidade de uma vida. Mas também de um alimento que irá sustentar a vida. Quando a flor é um deslumbre, vem para a propagação da espécie, para o cultivo da beleza e do amor. Como acontece com a rosa do deserto, que além de embelezar o mundo, gira a economia e aquece o coração daqueles que a cultivam. Com uma explosão de cores, formas e perfumes. Coz! Coz!